Fala, galera! Professor Anderson Magalhães na área. Bora lá! Mais uma questão do concurso de Fuzileiro Naval de 2018. Pausa o vídeo. Essa é a mecânica. Pausa o vídeo e tenta resolver a questão, beleza? Eu vou ficar te esperando aqui. Você está com o vídeo pausado aí? Então, eu posso continuar. Você pausa o vídeo e vai vendo a explicação. Vê se o teu raciocínio está correto. Vamos lá. Uma aeronave decolou sob um ângulo de 30 graus em relação à pista. Após percorrer 100 metros de distância no ar, nessa mesma angulação, qual a sua altura em relação à pista, pessoal? Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Nós temos uma aeronave que decola em relação à pista. A pista, nós supomos que está na horizontal. E aí, essa aeronave decola sob uma angulação de 30 graus em relação à pista. Então, aqui em relação à pista, eu tenho 30 graus, beleza? Então, é um ângulo de 30 graus em relação à pista. 30 graus em relação à pista. E aí, ele percorre 100 metros no ar, 100 metros de distância lá no ar. Então, significa, pessoal, significa que esse valor aqui, esse valor aqui que ele percorreu é de 100 metros, tudo bem? E aí, o que nós temos? Ele quer a altura em relação à pista. Vamos traçar aqui uma altura. Seria uma altura, então, eu posso chamar essa altura de H, né? Então, eu vou chamar essa altura aqui de H, que é o que ele quer. Altura em relação à pista. Essa altura eu chamo de H, beleza? Tranquilão? Então, é isso que ele quer. Pessoal, então, ele deu um ângulo, ele deu a medida de um lado, né? Desse que formou-se aí, que é um triângulo, né? E ele pede um outro lado. Então, nós podemos utilizar, nesse caso, razões trigonométricas. Podemos utilizar, quando temos esse tipo de estrutura, podemos utilizar a trigonometria. A trigonometria no triângulo retângulo. Porque como ele quer a altura em relação à pista, Então, aquele segmento H ali, ele forma 90 graus com a pista. Então, aqui eu posso garantir que temos aqui um ângulo de 90 graus. Então, veja ali que nós temos, sim, um triângulo retângulo, tá? É a altura. E a altura, ela é sempre perpendicular ao lado em que ela está caindo, ok? Tranquilo? Então, beleza. Sem mais delongas, pessoal, o que nós podemos aplicar ali? Veja só, podemos aplicar, pessoal, o seno, o conceito de seno. O conceito de seno diz que o seno, o seno de um ângulo, no caso ali, 30 graus. Então, temos que o seno de 30 graus, ele é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é 100, tudo bem? O cateto oposto, eu já vou colocar ali, H, tudo bem? Então, esse é o conceito de seno. O seno de um ângulo, ele é o cateto oposto a esse ângulo dividido pela hipotenusa. Lembrando que a hipotenusa, reforçando para você, a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo, é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, o conceito de seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno, ele é uma razão trigonométrica. Ele é razão por quê? Porque ele envolve uma fração, ele envolve uma divisão do cateto oposto pela hipotenusa, tudo bem? Então, fiz o seno porque é conveniente. No seno ali, nós temos o H, fica envolvido o H, que é o que eu quero saber. Temos o 100, que é a hipotenusa, já é um valor conhecido. E o seno de 30, pessoal. O seno de 30 graus, pessoal, isso aqui é igual a meio. O seno de 30 é o mais facinho de todos. Seno de 30 graus, pessoal. Seno de 30 graus. Isso aqui vale meio. 1 sobre 2, ou 0,5. Isso aqui, então, é igual a meio. Então, nós podemos dizer que H sobre 100, que é o seno de 30 graus, isso aqui, H sobre 100, é igual a meio. H sobre 100 é igual a meio. E aí, o que você pode fazer ali é o seguinte, você pode multiplicar em cruz. H vezes 2, 2H é igual a 100 vezes 1, que é igual a 100. Portanto, você tem que H é igual a 100 dividido por 2. E aí, nós chegamos à conclusão que o H é igual a 50. Está tudo em metros. H é igual a 50 metros. Beleza? E aí, você vai ter que o gabarito da questão vai ser lá, tranquilamente, a letra A. Beleza? Tá. Aí, você vira para mim e fala, Professor, beleza, entendi a questão. Você usou aí o seno porque era algo conveniente. Era conveniente porque o seno envolve o cateto oposto e a hipotenusa. O cateto oposto é o que eu queria saber, que é o H. A hipotenusa era o 100, valor que eu tinha. E aí, fica a seno de 30. Eu sei o seno de 30, que é 1,5. Mas se fosse uma outra razão trigonométrica, por exemplo, se eu tivesse usado a tangente, se eu tivesse usado o cosseno, por exemplo, como é que eu ia fazer para saber o valor? Pessoal, então, vamos avançar aqui que o macete é o seguinte. Nós temos que conhecer a tabela de arcos notáveis. E aí, tem um macetão aí para a gente memorizar essa tabela de arcos notáveis. Olha só, o que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos fazer aqui, seno, co, seno e tangente. E aí, nós vamos fazendo aqui, vamos construindo a nossa tabela de arcos notáveis. Tudo bem? Então, está aqui a nossa tabelinha de arcos notáveis para você. Os ângulos notáveis, eles vão ser o 30 graus, tudo bem? 45 graus. Esse você tem que saber de qual é salteado. E também o de 60 graus, beleza? Então, vamos construindo aqui a nossa tabelinha de arcos notáveis, beleza? Tranquilo? Olha aí que bacana, nossa tabela de arcos notáveis. Olha aí, construindo aí a tabela para você, beleza? Então, o que nós temos nessa tabela de arcos notáveis? Temos ali, seno, cosseno e tangente. E temos os ângulos, os arcos notáveis. Os ângulos, os arcos que são notáveis. 30 graus, 45 graus e 60 graus. E aí, temos a nossa musiquinha, olha só. Nós vamos fazer o seguinte, olha só. Você vai cantar a seguinte musiquinha, olha aqui. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Então, olha só. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Olha aí, olha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Opa, então é sobre 2. Tudo sobre 2. Vamos construir essa tabelinha. Tudo sobre 2. E aí, continua a musiquinha, olha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. Opa, você põe a raiz no 3 e no 2. Então, calma aí. Onde tiver o 3 e o 2, eu vou pôr a raiz. Você põe a raiz no 3 e no 2. Beleza. Continua a musiquinha. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Opa, professor, calma aí. A tangente? Vamos lá. A tangente é diferente, vejam só vocês. 1 raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. E aí está pronta a nossa tabela de arcos notáveis. Olha lá. Então, significa o seguinte, galera. Nessa nossa tabelinha de arcos notáveis ali, nós temos o seguinte, galera. Temos que o seno, os valores de seno. Opa, está muito escuro. Os valores de seno. Os valores para seno. O seno de 30 é 1,5. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Para os valores de cosseno. Olha lá. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60 é 1,5. Tangente, os valores de tangente. Olha lá. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 vale 1. Tangente de 60, raiz de 3. Beleza? Então, está aí a nossa tabelinha de arcos notáveis. Beleza, galera? Pessoal, espero que você tenha entendido. Espero que você tenha compreendido nosso curso preparatório ACM. Estamos lá no Instagram, né? Com o curso preparatório ACM. Arroba, curso preparatório ACM. Siga lá. Temos também aqui o nosso canal no YouTube. Inscreva-se em nosso canal. E também nós temos lá no nosso Instagram. Temos a divulgação dos nossos cursos preparatórios para as carreiras militares. Pessoal, estamos juntos. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.